E eu sempre tenho comida pronta ou se não eu peço Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Eu espero todo mundo bem, todo mundo em paz Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Sejam bem-vindos a mais um dia aqui na minha casa, na minha rotina e com a minha família Espero muito que vocês gostem Gente, segunda por aqui, dia 11 de setembro Agora vai dar 9 horas da manhã Tô começando um vídeo com vocês porque hoje, gente Eu estou precisando fazer uma faxina aqui nesse apartamento Nós estamos aí num pós-feriado, né? Ontem foi domingo, dia 10, hoje é segunda, dia 11 E, gente, a casa, o apartamento tá precisando demais De dar uma boa limpada nele, sabe? Fazer uma faxina mesmo O chão, esses dias eu fiquei bem folgadinha Bem descansando, porque eu também descanso, também mereço, né? A Emily veio pra cá, se você assistiu o último vídeo Você deve ter visto que a Emily veio passar o feriado com a gente Então eu aproveitei, gente, assisti filme com ela Descansamos, comemos, fizemos um monte de coisa E, assim, eu fiz o básico, né? Que é arrumar cama, lavar louça Essas coisinhas que a gente faz, né? Normalmente, mas não passei um pano, não tirei um pó Tá assim, daquele jeito Os meninos fizeram a farra também aqui dentro Até bolinha de sabão eles fizeram aqui dentro, gente O chão tá todo no mercado de sabãozinho, sabe? Da bolinha que eles fizeram Então, falei pro Hermeson, não Vou adiantar a faxina pra hoje Então, em vez de fazer amanhã ou quarta Vou fazer já na segunda Aproveitar que o dia tá lindo, tá assolarado Eu tô sozinha, os meninos estão na escola O Hermes vai trabalhar Eu vou ficar só com o Heitor hoje Porque o Arthur vai passar a tarde inteira na escola Então, vou começar a semana Já catando esse apartamento de jeito Deixando ele estralando de limpo Do jeito que eu gosto E estou dividindo com vocês Estou gravando e compartilhando com vocês E espero que isso também anime, motive e inspire vocês Se animem aí que eu tô animada aqui E chega de conversa Que eu também tô lavando roupa Gente, hoje é labuta Se embora comigo? Então, vamos lá Se você é novo por aqui, ó Seja muito bem-vindo Espero muito que você goste Se vim se inscrever Venha nos acompanhar Se você gostar desse vídeo Não esquece do seu like É isso, meus amores Se embora pro vídeo Aquela geralzinha Pra vocês verem como é que tá Antes de eu começar, gente Ó, aqui na cozinha Eu já vim organizando Já tirei a louça da máquina Já guardei Já coloquei a loucinha do café Tem só o meu cesto da Airfryer Que tá ali esperando pra ser lavado Deixei de molho um pouquinho Tava um pouco grudado Mas já quero lavar Antes de eu limpar a cozinha Que aí já seca, né? Então, quando eu vier limpar a cozinha Já tá no jeito É só vir lavando mesmo Tirando pó De cima das coisas Limpando por fora, né? Já fica mais rápido E mais fácil E por fim Depois que eu higienizar a pia Eu vou lavar o chão, gente Hoje eu vou lavar Não tem como eu passar só pano Hoje precisa dar uma esfregada Aqui na sala também Já tirei todas as bagunças A minha mesa Eu acabei A única coisa que eu limpei bem ontem Foi a mesa Foi só isso que eu fiz ontem, gente Almoço, organização E a mesa Eu passei uma bucha nela Então hoje eu preciso só passar um álcool Pra tirar pozinho E dar aquele brilho Mas eu limpei ela bem ontem E também, ó Tudo organizado já É só vir realmente Com a limpeza mesmo E aí, gente Isso ajuda bastante Otimiza, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro Aí aqui pra dentro, ó O único quarto que tá organizado É o da Emily Inclusive eu vou começar pelo dela Porque eu vou estender roupa A máquina tá lavando Então eu quero estender roupa aqui, né? Eu recolhi ontem algumas roupas Deixei até o varal aqui Não tirei Porque eu vou já colocar outro Mas o quarto dela Como ela não dormiu aqui, né? Ela já foi, infelizmente Mas já vou dar uma aspirada Não vou trocar a roupa de cama dela Porque eu nem vou lavar roupa de cama hoje E a dela ela usou só nesses dias Mas eu vou lavar A hora que eu for lavar a minha roupa Nas outras roupas de cama Eu já vou tirar dela Mas a dela eu vou deixar assim por enquanto E que ninguém vai dormir aqui, né? Então só vou lavar a roupa de cama amanhã Então não tem problema Mas vou tirar esse tapete Vou aspirar Passar um pano no chão Deixar tudo limpinho Limpar o espelho aqui do Do guarda-roupa Meu quarto tá nessa condição aqui Também Rancar tudo Inspirar esse tapete Vou deixar sem tapete, tá, gente? Que eu também vou lavar tapete Durante a semana aí Eu vou lavando os tapetes Então não vou colocar esses tapetes Porque eu acho que eles estão bem sujinhos já Então vou deixar sem tapete por enquanto Guarda os meninos, gente Tá numa calamidade Olha isso aqui, gente E tá pior, viu? Eu fui catando algumas coisas Colocando no lugar O Heitor fez essa obra de arte aqui Na mesa dele Não tenho nenhuma ideia Como é que eu vou tirar isso aí Eu acho que é o que eu tiro Isso aqui é a netinha Tá? O Arthur deixou o caderno Olha, gente É isso aqui Não se enganem, não Tá? Que aqui Aqui tava mais bagunçado Tinha uns brinquedos espalhados Eu já fui juntando, né? Já coloquei nas caixas Pra ficar mais rápido E mais fácil na hora da faxina E é isso Bora lá O banheiro tá mais ou menos O banheiro é uma coisa Que eu tô sempre higienizando Mas eu quero ver se eu lavo ele hoje também E é isso Vai ficar tudo no jeito Bora lá Começar aqui, né? Deixar tudo cheirosinho e limpinho I wanna be a weekend lover Yeah, I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your covers You love, you love, you love I don't wanna meet your mother Never ever ask me how I've been Remember why you have my number You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine I'll show me what you can do The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love, you love I ain't got no time for romance But baby, I don't want to lead you on But baby, I don't want to lead you on Not looking for something steady Not ready for that I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine I'll show me what you can do Make a move The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love, you love Every breath I take in With every step you're falling You love, you love, you love You love, you love, you love I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine, I'll show me what you can do Make a move The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love Every breath I take in With every step you're falling You love, you love Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Já escuro E aí 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 E aí